Olá a todos. A composição para violoncelo solo recebeu o nome de Raikai 1 e foi composta em maio de 2020, com o subtítulo de Adágio para Vítimas de uma Pandemia. Em março de 2020, a pandemia do coronavírus chegou ao Brasil e causou um impacto profundo que todos vivenciaram. Como todos, fiquei chocado e abatido com o número crescente de vítimas, quando recebi a proposta do Hugo da composição para violoncelo solo. Então resolvi tentar retratar esse choque com a adaptação do segundo movimento da minha sonatina para violoncelo e piano, que é um lamento. A linha melódica inicial se desenvolve por mais de dez compassos, até alcançar a sessão intermediária, expressa em duas vozes e em tercinas. A peça é desenvolvida em um contexto fúnebre e lírico ao mesmo tempo. Quero agradecer aqui a oportunidade de retratar os meus sentimentos pelas vítimas e a oportunidade de ter a peça executada pelo Hugo, por esse intérprete maravilhoso. A peça executada pelo Hugo, por esse intérprete maravilhoso. A peça executada pelo Hugo, por esse intérprete maravilhoso. A peça executada pelo Hugo, por esse intérprete maravilhoso. A peça executada pelo Hugo, por esse intérprete maravilhoso. A peça executada pelo Hugo, por esse intérprete maravilhoso. A peça executada pelo Hugo, por esse intérprete maravilhoso. A peça executada pelo Hugo, por esse intérprete maravilhoso. A peça executada pelo Hugo, por esse intérprete maravilhoso. A peça executada pelo Hugo, por esse intérprete maravilhoso. A peça executada pelo Hugo, por esse intérprete maravilhoso. A peça executada pelo Hugo, por esse intérprete maravilhoso. A peça executada pelo Hugo, por esse intérprete maravilhoso. A peça executada pelo Hugo, por esse intérprete maravilhoso.